E finalmente, pessoal, chegamos a Chobrum. Eu tô falando finalmente, não porque acabou a nossa passagem aqui por Viena, onde estou mais uma vez com o Pablo, mas é porque desde que chegamos estou ouvindo Chobrum, Chobrum, Chobrum. Não sei o que significa Chobrum. Bom, Chobrum significa bela fonte, schön, bela, brun de brun de fonte, porque foi um manantial que foi encontrado aqui por um imperador no século XVII, voltando a uma caçada com água boa potável, aí ele mandou fazer um pequeno castelo, e cenas mais tardes foi ampliado um grande palácio. Por que fala tanto Chobrum? Porque estadisticamente é o lugar mais visitado do país da Áustria, e a estadística de cada ano aumenta, não? Se eu não estou errando, já o ano passado foram mais de 2 milhões de pessoas que vindo visitaram o palácio, e é um dos grandes palácios barrocos de toda a Europa. Temos mais de 1.440 e quantos quartos? 1.441, 1.441. Caramba! Enfim, não podemos deixar de falar da verdadeira matriarca da Áustria, que é a Maria Tereza. A primeira figura que as crianças austríacas na escola primária conhecem da história austríaca é Maria Tereza. Ela foi a única mulher que governou na história austríaca. Ela foi coroada em 1740 com 23 anos e governou até 1780. Foi imperatriz com 40 anos. E o que ela fez há pouco tempo subir ao trono? Ela fez a paz com a França, que durante séculos tinha sido enemizada. Então, a partir dela, começas a falar francês na corte de Viena. E ela foi chamada mãe do povo austríaco, porque fiz muita reforma pela sociedade austríaca, mas também foi mãe de 16 filhos. Então, por isso, quando Maria Tereza fez a paz com a França, já não tinha aquela pretensão de que o palácio de Chambrun deveria superar Versailles. Aí foi acabado, na sua época, em 1756, foi acabado o palácio, mas ela mandou reduzir aquele projeto megalómano e ficou uma quarta parte. Entendi, mas ficou lindo e é maravilhoso. E aí, aqui nós estamos gravando na parte de trás do palácio, porque vocês estão vendo o palácio atrás de mim e do Pablo, mas na frente está aqui ao nosso redor os jardins de Chambrun, que também são conhecidíssimos e é maravilhoso. Os jardins têm umas 120 hectares de jardins, então é bastante grande. Dentro dos jardins tem vários outros pequenos jardins, tem o Jardim Laberinto, tem o Jardim do Príncipe Peredeiro, tem as estufas com brandas tropicais, tem o zoológico mais antigo do mundo. O zoológico mais antigo do mundo. Enfim, passou alguma coisa importantíssima aqui dentro, em termos históricos ou não? Muita coisa, muita coisa, porque não era só verão, eles moravam praticamente a metade do ano aqui, então tinham vários encontros, congressos. Agora, há 200 anos que acabou o Congresso de Viena, por exemplo. O Congresso de Viena foi depois das Guerras Napoleônicas, que foi uma bagunça, uma confusão na Europa, foi aqui em Viena que foi definido o novo ordem político. E um congresso que ia durar 4 ou 6 semanas, acabou durando quase 10 meses. Então tem uma frase que fala, o congresso dança. Porque em vez de trabalhar, eles dançavam todo o tempo. E aqui tem uma sala, aqui atrás, tem uma sala atrás da veranda, a grande galeria, onde fizeram muitos bailos. Então é a sala maior do palácio. E famosa foi nessa sala em 1961 ou 1962, com a crise de Cuba, que foi uma grande crise política mundial, que parecia que explodiu uma terceira guerra mundial. E foi aqui onde John Kennedy e Nikita Krux se encontraram. Podemos, provavelmente, dizer que aqui foi evitada uma terceira guerra mundial. Eu só quero deixar aqui um grande agradecimento ao Pablo, porque, é como eu sempre falo, são muitos e muitos anos de estudos compartilhados com a gente, em poucos minutos, tentando resumir, mas levar para todos vocês a importância histórica, cultural, de tudo o que se passou. Porque quando você vem para um país, a coisa mais bacana é o conhecimento que você extrai. Não é só tirar foto bacana, bonita, e se impressionar com o local. É com o que você realmente guarda em termos de informação e vai se aperfeiçoando, vai se tornando uma pessoa cada vez mais culta, entendendo a história. E isso eles fazem com maestria. Então fica aqui o meu agradecimento ao Pablo. e, por sorte, teremos ainda mais matérias com ele. E Showbroom está esperando a sua visita e eu vou voltar aqui também mais vezes. Então ficamos por aqui, direto de Showbroom, terminamos mais uma pauta de Viena e volto já já com mais Popstation. E Showbroom está esperando a sua visita.